aqui ó, bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, meus amigos, estou aqui para trazer para vocês né, a polícia federal acaba de intimar o ex-presidente Bolsonaro a depor sobre a tentativa de golpe antes de irmos diretamente a essa notícia, eu gostaria de pedir a você, mete o dedo no like, comente e passe de mais adiante né, isso aqui eu vou cortar, claro, vocês estão assistindo aqui eu fazer um vídeo curto junto com vocês olha que notícia sensacional, a polícia federal acaba de intimar o Bolsonaro, vamos lá a polícia federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, a prestar depoimento no âmbito da investigação que apura tramas golpistas envolvendo membros do governo e militares conforme o blog apurou, deixa eu dizer quem é o blog aqui para a gente dar crédito Andréa Sadi, o blog da Andréa Sadi, conforme o blog apurou, a previsão é que o depoimento ocorra na próxima quinta-feira 22, sensacional, o advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, confirmou a informação ao blog A polícia federal descobriu, entre outros elementos, vídeo de reunião que Bolsonaro diz a ministros que não podem esperar o resultado da eleição para agir Defesa, no entanto, diz que o ex-presidente nunca pensou em golpe Olha aí gente, sensacional essa informação, além da gravação apreendida no computador de Mauro Cid o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, a polícia federal colheu outros elementos que colocam o ex-presidente no centro da trama golpista A PF descobriu, por exemplo, a gravação de uma reunião em julho de 2022 em que Bolsonaro convoca seus ministros para discutir estratégias que evitassem derrotas nas eleições A PF ainda encontrou do gabinete de Bolsonaro na sede do PL Um documento com conteúdo golpista que anunciaria a decretação do estádio de sítio e a imposição da garantia da lei da ordem no país Aliado do ex-presidente, por sua vez, alega que ele não diz especificamente o que é golpe Olha a onda dos caras, eles queriam que o Bolsonaro dissesse especificamente o que é golpe Tá certo? Vamos lá, então meus amigos, olha, notícia curtinha aqui pra vocês Notícia curtinha, Jair Bolsonaro acaba de ser intimado pela PF Vamos ver como é que ele vai reagir, vamos ver se ele vai arrumar alguma desculpa, tá certo? Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, passa adiante A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live